Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos duas opiniões de dois livros que eu li durante o mês de dezembro. E então, o primeiro livro que eu vou falar é este aqui, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Este livro é um clássico, como vocês bem sabem, e este foi, entrou para o desafio dos clássicos, ler clássicos da Elisa e da Sofia, da Sofia Library, um projeto que elas têm no Instagram para ler clássicos durante este ano. Então, este livro, O Conde de Monte Cristo, era para ser lido agora e durante o mês de dezembro, eu juntei-me à Sofia porque tinha este livro para ler já há muito tempo. A minha edição, como vocês podem ver, é uma edição bastante, bastante antiga. Eu não sei de cor, mas posso verificar aqui. Esta edição, afinal, não é assim tão antiga, eu pensei que era mais antiga. Mas esta edição é da editora Planeta de Agostini e é de Lisboa, 2004. Portanto, não é assim tão antiga quanto isso, pensei que era mais antiga. Bem, mas muito rapidamente, que eu estou a ver que a minha câmera está a ficar sem bateria. Que chatice, espero que aguente até o final da opinião. Então, muito rapidamente, penso que vocês devem saber de que é que este clássico nos fala. Este clássico conta a história do Edmund Dantes, um jovem que vai ser vítima de uma traição. Traição de pessoas em quem ele confia e que, infelizmente, vão a traiçoá-lo. E ele, infelizmente, vai ser preso. Ele vai ser preso durante muito tempo e durante esse tempo na prisão vai acontecer uma pessoa que o vai ajudar a tornar-se na pessoa em quem ele é hoje em dia, aqui no livro. Porque passados aqueles anos, vários anos, ele vai conseguir fugir da prisão e vai, então, em busca de vingança. Basicamente, este livro é sobre vingança. Mas, não se deixem enganar porque é obviamente que este livro não poderia ser apenas sobre vingança. Este é um livro que retrata a sociedade desta altura. Fala sobre como é que era a sociedade, em que é que as pessoas se baseavam-se para viver, em que é que se inspiravam, conta como é que eram os costumes daquela altura, enfim. Tudo aquilo que os clássicos já nos habituaram. O que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Este livro, ele não é difícil de ler. Ele é um bom livro. Ele lê-se muito bem. Por ele ser clássico, eu tinha aquele receio que ele fosse muito pesado, muito maçador. Não, ele não é um livro maçador. Ele não tem uma escrita difícil. Muito pelo contrário, ele tem uma escrita, principalmente a parte inicial do livro. Pessoal, vocês entram neste livro na boa mesmo. Não é assim um livro maçador, com muita descrição, nem por isso. Para mim, o pior deste livro foi as personagens. Há muitas, muitas personagens neste livro. Existem inúmeras, inúmeras personagens neste livro. E, às vezes, eu estava a ler um... Estava a ler... Estava num capítulo, estava a ler o livro, e eu já não sabia onde é que estava. Onde é que estava? Porque eu tinha que voltar para trás. Porque eu já não sabia quem era aquela personagem. E quem era a outra que eles estavam a falar. Porque depois o Edmond Dantes, na sua vingança, ele assume vários personagens. E, então, chega uma altura que, se vocês não estão com muita atenção no livro, vocês acabam se perdendo na leitura. Eu cometi um erro que foi também. Eu, em vez de ler este livro sozinha, ou seja, começar a ler este livro e terminá-lo, não. Eu comecei a ler este livro e, depois, eu fiz algumas pausas para ler outros livros. E isso foi um erro. Uma coisa que eu nunca deveria ter feito, mas fiz. E, pronto, acho que isso também arruinou um pouco a minha leitura. Infelizmente, eu, apesar de ter gostado do livro, e eu vou-lhe dar cinco estrelas porque eu acho que ele merece, apesar de ter gostado bastante desta leitura, eu não vou ler o segundo volume. Não vou ler porque, neste momento, não estou no mudo para ler. Se calhar, daqui a uns anos, eu pego no segundo volume e leio. Leio o resumo deste primeiro só para me situar e, depois, continuo a leitura do segundo volume. Mas, neste momento, não quero continuar a ler. Acho que não faz sentido para mim eu estar a engolir, a empurrar uma leitura só porque sim, porque estou num desafio e tenho que ler. E, se não dá para mim, o tempo que eu tenho é pouco para ler e eu quero ler livros que tenha vontade, que me apeteça ler. Ok? Mas eu recomendo muito isso como vocês leiam porque fiquei surpreendida pela positiva. Não estava à espera de gostar tanto e não estava à espera que eu fosse tão bom de ler. Ok? Portanto, sim, recomendo. É um livro que não é nada parado, não é o estanque. Ele está sempre a acontecer coisas. Constantemente está sempre a acontecer coisas. Todos os capítulos está a acontecer uma coisa nova. Está a acontecer um acontecimento completamente diferente daquilo que vocês estão à espera. Portanto, sim, é um livro muito bom e eu recomendo um clássico cheio de ação. Ok? Depois, o outro livro que eu li foi este aqui, Rápido Escaldante, da Sandra Brown. Gostei muito. E do que é que este livro nos fala? Eu li, antes de mais, eu li este livro em conjunto com uma menina que é a minha subscritora aqui no canal e no Instagram, que é a Mafalda. Um grande beijinho, Mafalda. Gostei muito de ler este livro em conjunto contigo. E então, de que é que este livro nos fala? Este livro é um romance barra thriller e conta a história da... Como é o nome dela? Que eu já me esqueci a da Geordie. A Geordie Bennett tem um irmão que foi acusado de desviar milhões. E então, ele neste momento está em prisão domiciliária e está naqueles programas do estado em que eles escondem as vítimas porque ele está a ser... porque ele desviou fundos de uma pessoa que estava a cometer uns crimes. Ou seja, ele roubou ao ladrão. Basicamente, foi isto que ele fez. E esse ladrão quer se vingar dele, quer matá-lo. E então, ele está naqueles programas da polícia em que eles escondem as vítimas, dão-lhe uma nova personagem, um novo nome, mudam ele para um país completamente diferente, para um estado completamente diferente. E pronto, para o assassino, para o ladrão não o encontrar. Mas, este homem, que é o John, se eu não estou em erro, ele não diz aqui o nome dele, mas acho que é o John. O John é o irmão da Geordie e ele tem um passado algo obscuro e ele tem uma relação tumultuosa com a sua irmã, com a Geordie, que eu não posso dizer demais, que vocês quando lerem vão perceber. A Geordie é raptada pelo Sean Kinnard. E ela é raptada pelo Sean Kinnard porque o Sean quer que o irmão dela lhe dê o dinheiro que ele roubou. Mas este homem, o John, que é o irmão da Geordie, diz que não tem esse dinheiro. E é isto. Eu não posso vos dizer mais. Eu só posso vos dizer que a Geordie, o Sean, não é quem aparenta ser. A Geordie também não é quem aparenta ser. Ela depois tem alguns segredos. O Sean também tem vários segredos. O John, o irmão da Geordie, também tem muitos segredos. Ou seja, é um livro que, ele é um thriller, está sempre a acontecer coisas. Não é um livro que está em contato sempre, sempre a acontecer coisas, mesmo a toda hora. É um livro com alguma tensão sexual, desde o início até o final, sente-se, assim, uma certa tensão sexual no livro. Foi muito giro essa parte, eu gostei muito. E sim, vocês já devem estar a se pensar, mas como é possível que ela seja raptada e vá se apaixonar ou vá sentir algum desejo sexual pela pessoa que a raptou? Vocês têm que ler para perceber. E eu, confesso, descobri logo, ainda antes de chegar à página em que é desvendada algumas coisas, eu descobri logo o que é que se estava a passar. Porque, já são muitos anos nisto, malta, são muitos anos a virar frangos. E, portanto, eu já saio o que é que a casa gasta, eu já estava, já sabia o que é que ia acontecer. Adivinhei mais ou menos o enredo, até mandei mensagem a Mafalda a dizer, Mafalda, já sei o que é que vai acontecer, vai acontecer isto, isto e isto. E a Mafalda disse, bem, talvez tenhas razão e, afinal, veio saber que eu tinha razão. E eu disse a mesma coisa, Mafalda, Mafalda, muitos anos a virar frangos. Portanto, eu já consegui mais ou menos adivinhar aqui o enredo. Mas foi um bom livro, eu gostei bastante, a Sandra Brown não desilude, eu tenho todos os livros desta autora. Gostei muito, foi um livro que se lê no ápice, eu li-o muito, muito rapidamente. Acabei ainda primeiro de que a Mafalda, penso que ela também gostou tanto como eu. E é isto, espero que vocês leiam, porque é um bom livrinho, é um bom romance, com um bocadinho aqui, com um bocado, um bocadinho não, um bom bocado de trailer. Do início ao fim estão sempre a acontecer coisas diferentes, coisas inesperadas, acho que isso é o ponto mais positivo do livro. E, portanto, sim, é uma grande recomendação aqui da Sandrinha, do Mil Estrelas no Colo. Ok? São cinco estrelas, não, desculpem, quatro, quatro estrelas que eu dei a este livro, ok? Fiquem aqui duas recomendações de leituras de setembro, espero que tenham gostado e vemos-nos em breve. Tchau!